Música O bando é dança, o bando é tarde, ao longo da Serrela, o tronco mora! O tronco mora, o jovem desceu, o jovem doce e o bando é grande, o bala se perdeu, o bala se perdeu, o quarto está feliz, e o bom barca é dançador, O que é a cultura, o ovo de perna, o meu da história A vida de força ganhou memórias E a vida do perna, e a vida da perna A dor é o posto, a luta, a luta, a luta A luta, a luta, a luta, a luta A luta, a luta, a luta, a luta, a luta A luta, a luta, a luta, a luta, a luta, a luta A luta, a luta, a luta, a luta, a luta, a luta A luta, a luta, a luta, a luta, a luta, a luta, a luta E o povo vem! E o povo vem com a cadeira, com a pura que sinta! Canto areia, valia! Areia! Minha maçanada! É minha bandeira! É sua, meu país! É meu país mais feliz! E Guarapimada! No Brasil é o Brasil! E o meu Brasil me deu! E o meu Brasil me deu! E o meu Brasil me deu! E o povo vem com a cidade! É meu país que pueblo! E o povo vem com a saúde! Por que que sinta chelão com a gente? E a verdadeira! Bon小 partilha! A verdadeira! Um povo vem com a sociedade! E a verdadeira! Já até Buchias, e a verdadeira! A verdadeira! E o povo vem com a mão? Música 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 Música